Eu como bombeiro, puxei 22 anos de corpo de bombeiros, cansei de entrar em hospital, dei volta de prisão para médicos, dei volta de prisão para enfermeiros, estão vendendo para o próprio servidor público que ele vai ter prejuízo. Eu não consegui visualizar até agora qual o prejuízo prático que o servidor público vai ter, muito pelo contrário. Então, o servidor público, sem o menor problema, o servidor público, ele tem que desvincular o salário dele, aliás, desculpa, ele tem que vincular o salário dele ao trabalho. O que eu vejo é uma desvinculação, ele passa no concurso público e ele fala, não, isso aqui é uma herança que eu ganhei, vitalícia, entendeu? E está aqui, isso aqui, não, mas tem que trabalhar, não, trabalhar é outra situação.